É minha gente, nesse último domingo nós tivemos uma exibição de Tekken 8, onde eles pegaram os campeões da EVO para poder se enfrentar no novo jogo e tal, passaram algumas informações sobre ele também e aproveitaram para poder revelar o último personagem que irá integrar, que está integrando na verdade, esse roster de 32 lutadores do game que chega em janeiro do ano que vem. Reina foi revelada e é sobre isso que nós vamos comentar aqui, conferir no vídeo de hoje e aproveitar o embalo também para a gente poder ver o trailer que nós acabamos não trazendo aqui no canal na época e tal, do nosso querido Victor Chevalier também, que é o primeiro trailer que já está aqui preparado para a gente poder conferir e logo em seguida a gente vê o da Reina. Reina, saudações deles, seu Caio Nobre, bora lá para mais um videozinho de Tekken 8 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do game por aqui também, além de outras que a gente faz, deixa aí seu like se não poder dar uma força, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não poder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e teremos muito conteúdo de Tekken 8 aqui ainda, principalmente quando o jogo lançar, lives e tudo mais do modo história, conferindo os personagens e tudo. Então, sem mais delongas galera, eu já estou com o trailer aqui do nosso querido Victor preparado, bora conferir e aí a gente passa para a grande novidade, para o fechamento do roster aí com a Reina. Simbora! Esse daqui eu não cheguei a ver o gameplay dele quando ele foi lançado na correria aqui e tal. Estiloso o cara, hein? Novo Challenger! Se você não está reflete, você está perdido d'avance. Victor! Chevalier! Da prança, da hora. Olha esse gameplayzinho ali mesclando arma de fogo, faca, olha a espada também, pô-lhe-lho. Olha que da hora, mano. Nossa parada tecnológica ali no meio também. E essas espécies de dash que ele... Olha, cara, que loucura, velho. Olha isso. Rapaz. Interessante o gameplay do personagem, hein? Hum, estou uma ajoelhada na cara. Nossa, que combinação, irmão. Pô, maior style o cara, velho. Ó, você ficou muito bom, Reina. Não, detalhe para o cenário dele, velho. Que loucura, no barco. Nossa, essas espécies de teleporte que ele faz assim, cara, vai enganar bem dentro do gameplay, hein? Ufa. Cara, que combos estilosos, velho. Massa demais. Ó, vamos fazer isso com estilo. Acabamos de falar de estilo aqui. Que doideira, velho. Somente nós podemos controlar o balanço de poder no mundo. Insano demais, hein, galera? Sério, eu não tinha visto. Ele foi lançado no dia 2 de novembro, o trailer desse personagem aqui, né? E aí, como a gente estava muito na correria com a cobertura das coisas do Mortal que a gente estava fazendo, eu pensei, cara, eu não vou assistir para poder conferir quando o último personagem for anunciado. Porque eles tinham revelado para a gente que um personagem seria mostrado, acho que foi no dia 2 de novembro mesmo, que ele foi apresentado. E aí, no dia 12, que foi ontem, né? Eles apresentaram a Reina. Eu pensei, cara, aí eu vejo os dois numa tacada só, no mesmo vídeo, entendeu? Mas eu gostei, velho. Gostei do gameplay dele. Estou ligado que ele é um personagem inédito dentro do Tekken, que nunca apareceu. Está aparecendo agora no Tekken 8. Assim como a nossa querida Reina, que é a personagem em foco do vídeo aqui hoje, que a gente vai conferir. E eu já pude ver até alguns comentários na internet afora aí de especulações já, pessoal teorizando, né? Com relação a uma ligação da personagem com o Mishima, Heihachi Mishima, no caso aí. Porque ela tem golpes realmente bem similares pelo pouco que eu já vi. Não assisti o trailer completo ainda, eu vou conferir aqui com vocês. Então, sim, bora lá. Porque essa boneca aqui eu achei ela bem interessante, cara. Principalmente em termos de aparência, assim. Ficou bem da hora. Vamos lá. Vamos lá. Tente ser o máximo aí pra poder me levar até o limite. Tente ser o máximo aí pra poder me levar até o limite. Tente ser o máximo aí pra poder me levar até o limite. Tekken 8. O raio roxo. O trovão roxo lá. É raio mesmo. Nossa, tá muito da hora os gráficos, hein, galera? Na moral... Pô, deixa eu só botar um 4K aqui pra eu não titubear a qualidade. Oi, na moral... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Que eu tava mexendo aqui nas paradas só pra gente ver desde o início. Galera que fala que esse jogo aqui tá similar ao Tekken 7 em termos de gráfico. Meu amigo... Depois vem uns vídeos comparativos de gráficos de alguns personagens do Tekken 7 que estão no 8. A diferença. Nossa senhora! Cacada forrada, tá, hein, mano? Olha o choquinho. Quem é você? Jin-senpai? Nós finalmente temos a chance de lutar. Hit smash dela ali, muito doido, hein? Isso assim, mora! Combeira! Na verdade foi Hit Engage que ela mostrou ali, agora que ela fez o Hit Smash. Jin-senpai... O que é que é isso? Você vai entender daqui a pouquinho. Você vai entender daqui a pouquinho. Esse socão eu lembro o Heihati, hein? Ah, o Hit Engage. Nossa senhora! Eu posso estar me confundindo nas mecânicas aqui, meus amigos. Nossa, mano, ela bate muito, velho. Submeta-se a mim. Recurga a mim. Conheça seu lugar. Saiba seu lugar. Que loucura demais, velho. Que loucura demais. Oh, na moral, eu achei muito da hora a personagem. Muito da hora. O design dela, a aparência e tudo assim. Agora vendo o gameplay aqui, ela parece ser bem interessante de se jogar, cara. E como eu disse, já estão surgindo aí teorias, né? Dela ter estudado na escola Mishima, dela ter alguma relação com o Heihati Mishima aí e tal. Já vi a galera comentando no Twitter acerca disso. Por conta do estilo dela, os golpes elétricos e tudo mais. E alguns golpes dela ali que lembram realmente bastante o Mishima, né? O Heihati. Então assim, é bem legal. E disseram, né? Pelo que estão dizendo aí, na verdade. Ela vai ter um papel vital dentro da história desse Tekken 8 também. Então vai ser bem interessante a gente acompanhar a jornada aí dessa personagem e tudo. Eu já tava jogando bastante com a Jun Kazama, né? Na beta do Tekken que teve aí. E fiquei bem curioso, bem interessado quanto a Azucena que teve na última beta. Inclusive, eu não consegui jogar por conta da correria. Mas tanto a Azucena, a Jun que eu já tava jogando já e a Reina são personagens que eu quero muito experimentar, mano. Principalmente essas duas aí que são personagens novas, né? Que estão chegando agora no Tekken 8. O nosso querido Victor também eu achei bem interessante. Mano, eu acho que o Rosset tá bem legal. Eu sei que tem muita gente que sente falta do Edge aí que não apareceu. Com certeza eles vão colocar o Edge como DLC, galera. A gente comentou isso aqui recentemente no canal e tudo. As empresas estão adotando esse modelo de negócios, infelizmente. Pegando personagens muito queridos e colocando como DLCs justamente pra poder vender. E vocês podem ter certeza que o Edge vai encabeçar uma dessas DLCs aí. Justamente pra eles poderem vender esse pacote adicional de personagens. Mas falando aí com relação ao Reina, gostei muito da personagem. Quero ver mais dela. Vou treinar com ela com certeza aqui pra poder trazer conteúdo pra vocês também e tal. E agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, pessoal. O que vocês acharam aí da personagem? E o que vocês pensam acerca dela? Sobre essa relação dela com o Heihachi, a dela ter estudado na escola Mishima como eles estão falando e tudo mais aí pela internet afora. Quais são suas ideias acerca disso, tá? Eu tenho certeza que muita gente aí que manja pra caramba da lore do Tekken vão ter umas ideias bem concretas, bem mais sólidas aqui pra poder deixar aí pra gente nos comentários, né? Eu tô me inteirando mais sobre a lore, sobre a história de Tekken, mas por agora mesmo com o anúncio desse novo jogo. Então vai ser bem legal aí ver a opinião de vocês com relação a isso. Vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Não aproveita... Não aproveita. E já aproveita pra poder deixar aí o seu likezão, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não ter dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês.